O berro como mais divertido é o poder dosærers A festa é o poder da metade Aqui o poder da quantidade de catedrar E o poder da pesquisa E a empresa que pode === Lição me olha, Oriental 몸a é Bolt Bição me olha em europa Bem impossível Depois que não tem cuidado Óbvio Lição... Descarnada выз Pra Bá 살 territory Obrigado.